Quais são os melhores exercícios para o ombro? Como escolher o exercício para cada feixe do seu ombro? Parte anterior, parte lateral e parte posterior do seu ombro. Vamos avaliar cada exercício para o ombro. São vários exercícios, então bora lá para o vídeo não ficar falando. Vamos começar com a parte da frente do ombro, que é o feixe anterior do deltóide. Esse aqui é o desenvolvimento com halter. Para mim é um dos melhores exercícios que tem. Aqui a gente consegue treinar força muito bem com esse exercício. Consegue um trabalho bem legal da parte anterior do ombro e também da parte lateral. E pega um pouquinho da parte superior do peitoral também. O fato de você estar sentado, você vai gastar menos energia do que se você estivesse fazendo ele em pé. E com os halteres você consegue convergir aqui em cima. Então você consegue uma amplitude maior durante o movimento. E você também tem uma mobilidade maior das escápulas durante o movimento. Então eu acho essa opção mais interessante. A parte ruim, porque se você estiver carregando muita carga, por exemplo, num treino de força, muitas vezes você vai precisar de ajuda de alguém para ajudar a levantar o halter. Por isso que é bom treinar com um coleguinha de treino. Que aí ele vai te ajudar nesse desenvolvimento. Uma dica interessante para levantar o halter, você coloca ele sobre o joelho e joga o joelho e bracinho funcionando. Para te ajudar a iniciar o movimento. É uma excelente opção. Tem boa ativação. É claro que algumas pessoas vão sentir um pouco de incômodo no ombro para fazer esse exercício. Mas são poucas pessoas que vão sentir isso. Vale muito a pena tentar fazer esse exercício. Ele é um dos melhores que tem, com certeza. Além de trabalhar todos os músculos estabilizadores desse movimento. Assim como o próprio manguito rodador. Então, é uma opção bem legal. Adoro essa opção. Aqui você tem o desenvolvimento Arnold. Onde você inicia aqui na frente. E depois você volta para o desenvolvimento militar. Na minha opinião, não vai te trazer maiores benefícios do que o outro desenvolvimento. Não vejo vantagem nenhuma de fazer o Arnold do que fazer o desenvolvimento militar. Então, prefiro o militar. Aqui é uma opção no Smith. Eu gosto dessa opção, porque é mais fácil você carregar muita carga. Você tem a segurança de travar a barra. Então, é um pouco mais segura. É uma opção bem legal. Só que acaba utilizando bastante estrutura da academia, né? Então, você precisa do banco, precisa do Smith. Muitas vezes só tem um Smith. E aí, você está treinando em um horário de pico. Fica um pouco complicado de fazer essa opção. Mas é uma opção bem legal também. Lembrando que a barra você não consegue convergir aqui em cima. Então, você tem menos mobilidade de movimentar as escápulas. E você também vai ter uma amplitude menor. Assim como no supino, né? Se você fizer o supino com barra. Você tem uma amplitude menor do que o supino com halterra. A opção em pé é uma opção que você vai gastar bastante energia para estabilizar esse movimento. Então, aqui você trabalha a lombar também. Você vai trabalhar um pouco de perna, um pouco do seu abdômen. Então, é um exercício que vai trabalhar outras partes do seu corpo. Eu prefiro fazer a opção sentada, que aí eu utilizo mais da minha energia para executar o movimento. E não para ficar estabilizando. Para mim, não é uma das melhores opções. E o problema da barra também é que você acaba tendo uma amplitude reduzida. Então, prefira a opção sentada. Eu acho mais interessante. Aqui nós temos a opção sentada também com a barra. Seria mais interessante se ele tivesse um encosto. E de preferência que o encosto não seja 90 graus. Se você puder colocar um pouquinho de ângulo, vai ser melhor para você. Porque você vai fazer um desenvolvimento na frente. E isso vai trazer um conforto do seu ombro muito maior. Aqui nesse caso, ele está fazendo desenvolvimento na nuca. Então, a gente já cansou de falar isso. Eu acho que vocês também sabem disso. Mas é interessante de falar. Então, você está com abdução do ombro. Você tem rotação externa. Você está com carga excessiva. Então, para várias pessoas, essa posição do ombro vai acabar trazendo uma lesão. E não tem maior benefício do que você fazer o desenvolvimento na frente. Então, desenvolvimento na frente, benefício, ok, mais seguro. Desenvolvimento atrás, benefício, ok, menos seguro. Não tem motivos para fazer atrás. Então, de preferência, encostado no banco. Se puder inclinar um pouquinho para poder jogar mais para frente, ficar mais seguro. É uma opção mais interessante. Aqui nós temos um desenvolvimento que você pode fazer lá na barra do cavalinho. É uma opção, caso não tenha opções para você fazer. Não vejo muita vantagem de fazer essa opção, não. Aqui a gente tem o desenvolvimento no cabo. Não vejo também tanta vantagem em fazer o desenvolvimento no cabo. Aqui ele está ajoelhado. Poderia ser em pé também. Eu acho que não vai ser tão confortável. O desenvolvimento sentado para mim com o halter continua sendo a melhor opção. Mas é uma opção. Vai que você chega num lugar e não tem halter. Numa academia de hotel, por exemplo, não tem halter. Só tem um crossover. Difícil isso acontecer, mas se acontecer, está aí uma opção para você trabalhar também. É bom a gente ter várias opções para poder trabalhar. Por exemplo, eu tenho um aluno da minha consultoria que ele foi para Washington agora, segunda-feira. E aí ele me mandou mensagem e falou, Rodrigo, eu estou indo viajar, vou ficar duas semanas lá e lá tem a academia no hotel. Então, eu não sei como que é a academia. Eu não vou conseguir acompanhar os treinos. Como é que eu faço? Falei, não, fica tranquilo. Chega lá você me manda foto da academia que eu monto um treino para você de acordo com a estrutura da academia. Então, ele chegou lá, fez um videozinho para mim, mostrou que a academia lá só tem halter e um crossover. Falei, pô, dá para fazer um treino muito massa só com halter e crossover. Então, por isso que é interessante você conhecer várias opções de exercício, né? Lembrando que na parte anterior do ombro, nem todo mundo precisa fazer exercícios isolados, nem mesmo para a parte posterior. Porque todos os movimentos de supino, você tem uma boa ativação da parte anterior do seu ombro. E todos os movimentos de remada, principalmente para a pegada aberta, você vai ter boa ativação da parte posterior do ombro. Já o fecho lateral, você não tem uma boa ativação em nenhum exercício. Então, sim, para o fecho lateral, você precisa fazer exercícios isolados. Agora, para a parte anterior e posterior, vai depender muito da pessoa. Para algumas pessoas pode ser mais necessária, para outras não. Então, é um caso a ser estudado, dependendo de cada pessoa. E os exercícios de desenvolvimento também, você vai ter uma boa ativação do seu tríceps. Porque você acaba fazendo extensão durante o movimento. Que é, basicamente, o movimento do tríceps. Quando você está fazendo desenvolvimento, você faz muita força para fazer extensão e tal. Você também sempre vai ter uma boa ativação de tríceps no desenvolvimento. Aqui também é uma opção no cabo. Aqui ele está de costa com o cabo. Então, vai ter uma tendência maior a aparecer com desenvolvimento na nuca. Porque a carga vai estar puxando o seu ombro aqui para trás. Então, se for fazer de frente, eu acredito que vai ser mais seguro para as articulações do seu ombro. Mas é uma opção válida também. Deixei aqui só para vocês verem. E o desenvolvimento máquina. Máquinas são sempre muito boas, mas vai depender muito da máquina. Se na academia que você treina, tem uma máquina de qualidade. Então, você consegue convertir que em cima tem uma biomecânica interessante. Algumas máquinas não são tão boas quanto outras, né? Para algumas pessoas que têm uma cifose muito acentuada. Fazer o desenvolvimento da máquina acaba se tornando desconfortável para ela. Então, é uma coisa que deve ser considerada. Mas é uma opção muito legal também fazer desenvolvimento na máquina. Aqui nós temos o push press. Não seria um exercício para bodybuilder, né? Não é um exercício para quem está focado em hipertrofia. É um exercício que vai trabalhar bastante o seu corpo por inteiro. Diversos músculos estabilizadores. Vai trabalhar bastante a parte anterior do seu ombro. E lateral um pouco também. Mas é um exercício com bastante movimento. Você precisa de ter muita experiência para fazer. Não acho uma opção interessante para quem vai na academia com o objetivo de hipertrofia. Aqui nós temos o clássico, né? Elevação frontal. É uma opção interessante também para a parte anterior. Mas, quando você está fazendo um exercício livre, que você tem um movimento em arco, você tem esse problema. Aqui em cima você vai ter uma tensão total. Quando você descer o movimento, a tensão vai tender a zero. Então, você acaba deixando um músculo sem tensão. Então, é uma opção interessante de ser feita. Mas, com um exercício livre com movimento em arco, você acaba tendo uma certa limitação na tensão do movimento. Como eu falei, não é tão necessário assim ficar fazendo exercícios isolados para a parte anterior do ombro. E se você for fazer, eu prefiro que você faça um outro mais interessante do que esse. É uma opção válida essa opção? Sim, se você só tem halter para trabalhar, você faz com halter. Mesmo assim, eu ainda prefiro o desenvolvimento. Mas, é uma opção válida. Embora não seja das melhores. Elevação frontal unilateral. Aí eu vejo menos vantagem ainda. Na verdade, você roubar nesse movimento é muito mais fácil. Quando você está fazendo unilateral. Não tem maior vantagem do que fazer com as duas mãos. Não vejo motivos para ser feito. Mas, é uma variação, né? Se você quer variar, ok. Exercícios unilaterais, em alguns casos, pode ser interessante. Nesse caso aqui, não vejo vantagem nenhuma. Elevação frontal sentado é mais interessante porque é mais difícil de roubar. Mas, eu acho que também é um pouco de incômodo. Porque você acaba tendo que ficar virando o halter. Para ele não ficar encostando ali na perna, no banco. Então, das opções que temos, não acho também das mais interessantes. Mas, é válida. Aqui, uma elevação frontal no banco inclinado. É uma variação. Não vejo algo tão grandioso nesse exercício. Mas, é uma variação. Se você pegar esse bonequinho aqui e colocar ele na vertical, em pé. Você vai reparar que ele levanta o braço acima do nível do ombro. Isso pode gerar desconforto para algumas pessoas. Então, o recomendado é levantar até a altura do ombro. Já é uma excelente opção. Essa opção aqui, na verdade, é até um pouco estranha, né? Deixa eu ver aqui fazendo esse movimento aqui. Eu não vejo vantagem nenhuma de você fazer com um halter só. Ficou estranho esse movimento. É uma variação que é válida. Não vejo uma vantagem nenhuma em fazer ele. Só se fosse uma questão de variação mesmo. Aqui, é uma elevação frontal dirigindo um celta, né? Na verdade, ele não está fazendo elevação. Ele está mantendo só a parte anterior sob isometria. Então, não é a melhor forma para você conseguir hipertrofia do seu ombro. Então, é uma opção bem ruim essa aqui, na verdade. Não gosto dessa. Essa aqui também do bonequinho estranho. Não gosto. Essa elevação frontal sentada no banco inclinado já é uma opção que eu gosto bastante. Aqui, ele está utilizando a barra H. Você poderia utilizar a barra reta também. Acho que causa mais desconforto no bunho. Mas, se você não sente o desconforto, você pode usar. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro a barra W. Ou, então, fazer com halter. É bem interessante também, porque aí você tem uma boa mobilidade do seu cunho. Então, não vai incomodar. Você fica sentado, confortável. É bem isolador para o seu deltóide. E ele também tem uma boa ativação aqui, da parte clamicular do peitoral. Nas elevações frontais, essa aqui, para mim, é uma das opções que eu acho mais interessante. Nós temos aqui a elevação frontal no cabo. Aí, sim, a gente tem uma tensão mais constante. Não é constante, mas você tem uma variação menor. Você nunca vai chegar a zero. E aí, você consegue ter um trabalho muito melhor da parte anterior do seu deltóide nessa elevação frontal. Então, se eu for trabalhar a parte anterior do meu ombro, eu dou preferências para o desenvolvimento. Principalmente, o desenvolvimento com halter. Se for uma máquina boa, eu também faria o desenvolvimento na máquina. A elevação frontal na barra, com banco inclinado, ou poderia ser com halter. É uma opção que eu acho bem interessante também. E a opção no cabo, aqui na barra, também é uma das opções mais interessantes. Então, aqui você tem uma tensão muito maior, é muito mais efetivo você fazer dessa forma aqui, para ativar a parte anterior do seu ombro. Aqui, você tem a opção unilateral. Não vejo vontade nenhuma de fazer unilateral. Eu faria com as duas mãos mesmo. Eu acho que seria mais interessante. Aqui é uma opção que você faz dos dois lados, mas você está utilizando a polia baixa dos dois lados do cross. Não vejo por que fazer isso. Você utiliza de um lado só a barra. Eu acho muito mais interessante essa opção aqui. Você utiliza menos a estrutura da academia, né? Já é difícil pegar o cross para você fazer um crossover, um crucifixo. Então, imagina para fazer uma elevação frontal. Não tem necessidade, né? É melhor você fazer essa opção aqui. Eu acho muito mais interessante. Mas, se você tem um cross na sala da sua casa, né? A vontade pode usar esse cheio que você quiser. Talvez seja uma variação interessante. Lembrando que na parte anterior do ombro, nem todo mundo precisa fazer exercícios isolados. Mas, se no seu caso, você precisa ou quer fazer, então escolha os melhores exercícios. Lembrando também, para quem tem dúvida sobre a minha consultoria online, é só você entrar no link da minha bio. Ou então, no link que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo. Você clica lá, me chama, que eu tiro todas as suas dúvidas. Vamos pensar agora no feixe lateral do seu ombro. Aí sim, você tem que fazer algum tipo de exercício isolado, porque os outros exercícios não vão ter uma boa ativação. Lembrando que o deltoide é um músculo bem complexo. Então, por isso a gente divide ele em três faixas para poder trabalhar ele de forma melhor. Então, aqui nós temos a elevação lateral, que é o clássico. Você tem aquele problema de você estar fazendo um movimento em arco. Então, você tem uma tensão máxima aqui no final do movimento e uma tensão basicamente zero no início do movimento. Mas, como você precisa fazer exercícios para a parte lateral, esse acaba sendo uma das melhores opções, mesmo não sendo a melhor. Então, um excelente exercício, você precisa fazer ele. Ele é um exercício de base para o treino de ombro, então ele é excelente. Eu gosto bastante dessa opção. Lembrando sempre de levantar o cotovelo e não a mão, né? De ficar pensando na elevação de cotovelo. E não precisa de passar o cotovelo do ombro também, porque vai te ajudar a prevenir lesões no ombro. Muitas pessoas vão ter um pinçamento aqui no ombro e vai acabar se machucando se fizer uma elevação muito alta. Aqui é uma opção sentada onde ele está movendo o tronco. Você tem um pouquinho de ativação da parte anterior também. Eu não acho das melhores opções, não. Mas é uma opção pálida. Vai te ajudar a roubar, né? Então, se você está carregando um peso maior, você vai conseguir impulsionar mais. Então, vai ativar outros músculos também. Então, para roubar, é uma opção melhor. Aqui é uma opção mais concentrada. Sentado. Eu gosto muito dessa opção, porque fica difícil de roubar. Então, fica um trabalho mais focado ainda na parte lateral. É excelente. Claro, pega um pouquinho de anterior. É igual eu falei. Você não precisa ficar focando tanto assim no anterior, porque vários exercícios vão pegar a parte anterior, né? Mas é um excelente exercício. Gosto muito dessa opção sentada. Gosto da opção em B também, mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu prefiro essa opção sentada. Eu acho ela mais interessante. Aqui você tem a opção de manter o seu corpo inclinado. É uma variação interessante. Se você não tem muitas opções de elevação lateral na sua academia, não vejo maior vantagem de estar fazendo esse exercício, porque aqui no início você também vai ter tensão zero. E no final do movimento, se você deixar esse bonequinho na vertical, você vai ver que ele está elevando o seu cotovelo acima da linha do ombro. Então, pode ser que algumas pessoas sintam desconforto aqui no ombro. Essa aqui é uma opção de variação da ativação da parte lateral do seu ombro. O interessante aqui é porque você já inicia o movimento com uma certa tensão. Então, você não tem aquela tensão zero que você tem na opção em pé. Ele está elevando muito, né? Acima do nível do ombro. Não acho tão interessante assim. Seria mais interessante que ele levasse o braço nessa linha aqui, para não ter um pensamento do ombro e ser mais confortável. Mas, eu acho esse exercício uma bosta. Não tem forma de você ficar confortável nesse banco. Você jogou o ombro para frente, está desconfortável. Se você jogar o ombro para trás, está desconfortável. Se você coloca o ombro aqui para cima do banco, está desconfortável. As pernas aqui, um joelho está encostando no outro, está desconfortável. Ele está com o pé no chão, está desconfortável. Se ele fica em cima do banco, sem encostar o pé no chão, também fica desconfortável. Eu acho todas as formas de fazer esse movimento desconfortável. Mas, é uma opção para quem conseguir uma posição confortável de fazer ele. Pode fazer com uma variação interessante. Eu acho uma bosta. Aqui, você tem o desenvolvimento lateral no cabo. É uma opção interessante. Então, você não tem tensão zero no final do movimento. Então, é uma opção excelente. Eu, particularmente, prefiro o unilateral. Igual eu falei, você tem dificuldade na academia de pegar um cross só para você utilizar os dois lados. Eu acho a opção unilateral que dá menos trabalho de fazer. E aqui também, o cabo fica roçando um no outro, fica cruzando e acaba incomodando um pouco. Então, eu acho a opção unilateral melhor. Mas, exercício aqui no cabo, excelente. Uma tensão mais constante. É claro que nem todo mundo vai conseguir fazer, porque fica um exercício muito pesado. Então, aqui é um unilateral. Eu acho essa opção mais interessante. Tem umas opções que você fica com o corpo inclinado. Aqui, eu prefiro ficar com o corpo na vertical. Para você ter uma tensão maior aqui no início do movimento, quando você está com o corpo na vertical, ao invés de estar inclinado. Eu gosto de fazer assim. Eu pego a mão aqui e seguro na parte ali daquela barra, onde tem aquela guia que corre as oldanas. Então, eu seguro ali e faço o movimento. Eu gosto de iniciar o movimento um pouquinho antes da metade do corpo aqui. Que eu acho bem interessante para você ter uma tensão maior no início do movimento. E a principal diferença desse exercício aqui para o halter, é que no halter você tem a tensão máxima no final. E aqui, você já tem a tensão máxima no início. E à medida que você sobe, vai reduzindo a tensão por causa do ângulo do carro. Então, essa aqui completa muito bem a elevação lateral com o halter. Como eu disse, é claro, nem todo mundo vai conseguir fazer. Ela está aqui zerando a máquina, né? Pô, essa menina é forte demais. Conseguiu zerar aqui na elevação lateral. Mas, para você conseguir fazer com uma placa aqui na elevação lateral, normalmente você precisa já estar fazendo uma elevação com uns 10, 12 quilos. Porque realmente fica muito pesado esse exercício. Mas, se você conseguir fazer, faça que é perfeita essa opção. É muito boa, eu gosto demais dessa opção. Com certeza, está uma das melhores opções. Aqui, é para o corpo inclinado que eu falei. Eu gosto de segurar igual ele está segurando. Mas, para fazer com um corpo inclinado, eu prefiro fazer com um corpo reto, porque tem uma tensão melhor ali no início do movimento. Eu acho mais interessante. Então, essa opção também é bem interessante, com corpo reto melhor. Elevação lateral na máquina. Essa, para mim, é uma das melhores opções que tem, porque aqui sim você tem uma tensão constante. Você tem uma roldana excêntrica ali na máquina. Você tem um cabo passando nessa roldana e tangenciando o movimento. Então, aqui você consegue uma tensão constante. Com certeza, é um dos melhores exercícios que tem para o feixe lateral do ombro. Tem várias máquinas, né? Você tem essa máquina aqui. Em algumas academias, você tem essa outra opção de máquina aqui. A ideia é a mesma. São máquinas excelentes. Você tem uma tensão constante durante todo o movimento. E eu gosto muito. É, com certeza, uma das melhores opções que tem para treinar a parte lateral do ombro. Aqui, você tem a remada alta. A remada alta, eu vejo vários problemas nela. Muitas pessoas vão sentir desconforto no punho para fazer essa remada, porque você está segurando a barra aqui, você levanta e seu punho fica quebrado aqui em cima. O cotovelo também. Se você passar do ombro, muitas pessoas vão ter um pensamento aqui do ombro. Então, acaba sendo desconfortável. Não vejo uma das melhores opções que tem para trabalhar a parte lateral do ombro. Também vale a pena dizer que trabalha muito bem a parte frontal, mas eu acho esse exercício muito desconfortável de ser feito. A opção de fazer com o halter é mais confortável, porque aí, em vez de você ficar com o punho assim quebrado, você consegue deixar a mão alinhada com o antebraço. Então, você leva com o halter assim, fica mais confortável para fazer. Então, em questão do punho, vai ser mais confortável. Em questão do ombro, não vai mudar muita coisa. Vai acabar sendo um pouco desconfortável também. Então, para trabalhar a parte lateral do ombro, eu prefiro trabalhar no capo e na máquina. São as duas melhores opções. E a com o halter também é uma opção legal. Aqui, ele está tendo uma remada alta com o halter, e como eu falei, é uma opção mais confortável para o punho, mas para o ombro, acaba sendo a mesma coisa. E aqui, ele está colocando o cotovelo muito acima da linha do ombro. Essa opção aqui, que é a forma que seria correta de fazer a remada alta, que é a remada alta lá em cima, na verdade, vai acabar trazendo muito desconforto para muitas pessoas. Então, se for fazer a remada alta, eu indico fazer colocando o cotovelo alinhado com o ombro, que vai ser mais confortável para a maioria das pessoas. Aqui é uma opção, você está puxando aqui o halter no suvaco, bem encosta, mas é uma variação também. Se fosse para fazer, eu faria aqui na frente, igual esse bonequinho, mas elevando o cotovelo alinhado com o ombro, igual esse outro. Mas é uma opção para vocês também. Bosta mais zero. E aqui seria a remada no cabo. Então, aquela questão de ter tensão zero, tensão constante, aqui é um pouco diferente. Porque você está fazendo um movimento na vertical, a gravidade está puxando o peso para baixo, então, tanto em cima quanto embaixo, você continua tendo tensão do mesmo jeito. No caso do movimento de arcos, aí sim, o braço de alavanca aqui vai ser grande, então vai ter uma máxima tensão nesse movimento. Quando o braço de alavanca for zero, vai estar alinhado aqui reta, vai ser sua gravidade puxando. Então, a tensão não é zero por causa disso, mas tem uma tensão mínima porque você já não tem braço de alavanca. Aqui no cabo, é uma opção que eu acho que tem os mesmos desconfortos de você fazer na barra. Não gosto muito de remada alta, mas essa é uma opção aqui também. Lembrando que são bastante exercícios, então o vídeo ficou um pouquinho longo, deu um pouquinho de trabalho para fazer. Então, dá aquela moral, dá um likezão, não se esquece de se inscrever no canal. Eu estou fazendo um vídeo desse sobre cada grupo muscular, então eu já soltei um treino de costas. Se você não assistiu, vou deixar um cardzinho no final para você assistir, ficou show de bola. Esse aqui é o segundo que eu faço, que é o treino de ombros, e eu também vou fazer para todos os grupos musculares. Então, clica no sininho para você receber a notificação e não perder os próximos vídeos que eu vou fazer sobre cada grupo muscular. E me segue também nas outras redes sociais, então eu vou deixar aqui as outras redes sociais para vocês seguirem. E vamos agora para a parte posterior do ombro. Eu sei que você clicou no like, eu sei que você clicou em se inscrever e também clicou no sininho. Então, o professor está feliz e este bonequinho aqui também está feliz porque ele está fazendo um excelente exercício para o posterior de ombro. É claro, como eu já disse, os movimentos de remada já pegam bastante o posterior de ombro. Então, para algumas pessoas, não precisa fazer um exercício isolado para o posterior de ombro. Mas se você quiser fazer um exercício isolado com o halter, essa aqui é uma opção muito interessante. É claro que essa posição é um pouco desconfortável, mas você não gasta tanta energia assim para ficar nesse movimento, porque você não consegue colocar um halter muito pesado nesse movimento. Mas tem uma excelente ativação aqui da parte posterior do deltoide. Acaba ativando um pouquinho as costas, mas se você não remar, se você não fizer movimento de escápulas, se você movimentar só a articulação do ombro, então fica um exercício mais isolado para o deltoide posterior. É errado movimentar as escápulas nesse exercício? Não, não é errado. Mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo aqui é treinar a parte posterior do ombro. Então, não precisa de você ficar movimentando as escápulas. Faz um exercício focado para aquilo que você quer. Então, o mais interessante é você mover só a articulação do ombro. Essa aqui é uma opção muito legal também. Lembrando, nós temos aquele problema, tensão máxima, tensão zero. Porque é um exercício lindo que você faz em ar. Aqui também é uma opção de crucifixo inverso. Ele está menos inclinado, então acaba pegando bastante lateral também. Aqui você consegue um movimento mais isolado para o posterior, mas é mais confortável. Ele está com o peito escorado no banco, então é uma opção super válida também. Essa aqui é uma opção em Y, também vai pegar bastante a parte lateral. Eu acho mais desconfortável para fazer. Então, você pode observar que ele eleva bastante. Então, para algumas pessoas vai ter um pensamento no ombro, então pode ser desconfortável. Mas é uma opção válida também. Essa aqui é uma opção um pouco diferente. Você fica deitado no banco. Eu acho extremamente desconfortável. Meio bosta, não é verdade? Mas é uma opção válida também. Lembrando que se você ficar remando, movimentando as escapas, você vai acabar trabalhando muito as costas. O que não é interessante porque eles vão roubar muita atenção. Você acaba tirando o trabalho do posterior. Então, não é uma opção tão interessante. Então, move só a articulação do ombro. Eu não acho esse exercício um dos melhores que tem, mas é uma opção também. Aqui seria tipo um serrote. Em vez de você fazer uma pegada mais fechada, aqui você vai fazer a pegada mais aberta. Movimenta só a articulação do ombro aqui. Claro, o cotovelo também está movimentando, mas deixa mais aberto e movendo mais a articulação do ombro, sem movimentar as escápulas. Aqui seria tipo a remada middles. Você está fazendo a pegada mais aberta, segue a mesma ideia das escápulas. Não movimentar elas para poder isolar o posterior. Você consegue bastante alongamento desse exercício. É uma variação válida, mas eu acho que tem coisa melhor para fazer. Aqui você tem o posterior no cabo. Então, você está fazendo um crucifixo inverso. Excelente o cabo, porque a gente tem uma tensão constante. Então, seu deltóide vai ter um trabalho mais constante, um trabalho superior do que no Altair. Então, é uma opção mais interessante. Aqui, no caso, você está usando bastante a estrutura da academia também, né? Leva banco, usa os dois lados do Groves. Então, eu acho que fica bem chato por causa disso. E o cabo fica passando um no outro também. Acho um pouco de desconforto. Mas é uma opção válida também para ativação excelente. Aqui você coloca a polinha embaixo e faz o crucifixo inverso. Fica excelente também. Tem uma ativação muito boa do posterior de ombro. Mas fica cruzando o cabo também e você fica cruzando os dois lados, né? Mas é uma opção super válida também. Aqui você já deixa a polia na altura do ombro e faz com os dois lados. Aqui eu acho essa posição mais confortável do que você ficar nessa posição aqui inclinada. Então, das opções do cabo, eu acho essa aqui a mais interessante. Lembrando que se você mover muito as escapulas, você acaba jogando muita tensão aqui para o meio das costas, né? Homboide, redondo maior, redondo menor, trapézio. Então, tenta movimentar só a articulação do ombro que vai ser mais efetivo. Você também pode fazer a opção unilateral, já que é difícil às vezes pegar os dois lados do Cross. Você deixa a polia na altura do seu ombro, segura ali na polia e faz o movimento, movimentando só a articulação do ombro. Sem movimentar os escapulas, fica excelente. Fica uma tensão bem legal no deltóide. É mais interessante, ativa melhor do que com o halter. Mas o halter também é uma opção interessante. Aqui ele está com o corpo inclinado. Eu prefiro fazer em pé ou a polia na altura do meu ombro, mas é uma opção válida também. Aqui nós temos o Face Pull. Eu, particularmente, não gosto muito desse exercício. Então, você acaba fazendo aquilo que eu falei no início do vídeo. Então, você faz uma abdução e uma rotação externa aqui do ombro. Então, pode ser desconfortável para muitas pessoas. Tem a opção de você puxar aqui no rosto ou você poderia puxar aqui no peito também. Mas você vai acabar movimentando suas escapulas e vai acabar virando uma remata, né? Não é um exercício ruim, mas eu prefiro outros exercícios. Não gosto, acho que é um pouco desconfortável para o ombro, mas é uma opção válida também. Essa opção aqui é bem bosta, né? Você imagina você colocar peso nessa barra aqui, essa barra passando ali na sua bunda. Muito ruim essa opção. Vai ficar na academia parecendo uma galinha louca, né? Mas, né? Nós vamos demonizar nenhum exercício, né? Que você vai fazer. E aqui, para fechar, a gente tem o melhor exercício para o posterior, na minha opinião. Porque aqui nós estamos na máquina. Então, como elevação lateral, aqui nós temos uma tensão constante, uma polia excêntrica, o cabo tangenciando o movimento. Então, para mim, essa é a melhor opção que tem para o posterior. Lembrando que, se você movimentar as escapas, você acaba jogando mais tensão para os músculos aqui no meio das costas. Então, tenta movimentar só o ombro, que é uma das melhores opções para você treinar posterior. Aí, você fazia lá no pack deck, que é o crucifixo inverso. Então, excelente opção. Para mim, é uma das melhores opções que tem para o posterior de ombro. Então, é isso, galera. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo, porque tem bastante exercício, mas eu acho interessante poder mostrar para vocês várias variações, né? Alguns exercícios são melhores, outros nem tanto, mas aí vai depender da individualidade de cada um, da necessidade. Vai depender da estrutura da academia, do local que você está, né? Uma condição especial, alguma dor que você sente. Então, é muito interessante você ter um leque de opções para você poder escolher e aplicar no seu treino. Lembrando que, se você não quer ter esse trabalho de ficar montando o seu treino, você acessa a minha consultoria online. Lá, a gente vai ter uma videoconferência, eu vou te conhecer melhor, vou montar a sua ficha de treino. Também tem dieta flexível, tem suporte individual, via WhatsApp, direto comigo. É só você entrar no link que está aqui nos comentários. Ou então, entrar nas minhas redes sociais. Lá tem um link na bio. Você clica, tem uma opção consultoria online. Você clica lá, que eu tiro todas as suas dúvidas. E não se esquece, galera, de dar um like, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações. Igual eu falei, eu vou lançar um vídeo desse sobre cada grupo muscular. Então, você clica no sininho. Assim que eu postar o vídeo, chega a notificação para você, para você não perder essa informação. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas tem bastante informação aqui no vídeo. Ficou bem legal o vídeo. Então, não esquece de dar aquela moral e dar um likezão e se inscrever no canal. Vou deixar aqui no card para você um vídeo igualzinho a esse que eu fiz, só que com exercícios de costas. Então, clica aqui para você pegar a informação sobre os exercícios de costas. Ficou muito massa o vídeo. Assiste lá. Um beijo na parte anterior do deltóide de cada um de vocês. Muito obrigado e tchau!